Fala pessoal, hoje eu quero dar continuidade ao nosso vídeo da bomba atômica. Então, bomba atômica 2, vou explicar pra vocês a pergunta que eu deixei no ar e falar de muitas outras coisas como proliferação nuclear, terrorismo nuclear. Mas antes disso, não esqueçam de seguir o canal, dar like aqui no vídeo, ativar o sininho pra receber os vídeos novos, tem vários vídeos legais saindo e compartilhar com seus amigos, venham debater com o professor Roque. Quem não assistiu, vale a pena ir lá e assistir o vídeo 1 da bomba atômica porque no final eu deixo uma pergunta, aonde deveríamos instalar uma bomba caso a gente quisesse ter a nossa capacidade de destruição mútua segurada? Ou seja, pra dissuadir os nossos inimigos para não nos atacarem. E a pergunta foi, onde o Brasil deve colocar as suas bombas pra que isso funcione? Eu expliquei que não serviria um aliado. Muitos dos comentários, ou muitos de vocês, escreveram lá na Amazônia, em Fernando de Noronha, nas Guianas. Alguns falaram um submarino nuclear. Agora, geopoliticamente falando, o melhor lugar é que você não esteja dentro do seu território. Lembra no meu cenário hipotético? O Brasil inteiro seria destruído. Claro, se você espalhar por algum lugar escondido dentro do Brasil, ainda é no território brasileiro. O ideal é que seja fora do território brasileiro, mas tem que ser controlado por brasileiros. E se estiver em outro país, não vai adiantar. O equipamento mais básico e mais eficiente pra conseguir isso é um submarino nuclear. Então, se você conseguir colocar as suas bombas em um submarino nuclear, que está navegando nas profundezas do oceano, de qualquer um dos oceanos do mundo, aonde ninguém sabe a localização exata, e submarinos nucleares conseguem ficar debaixo d'água por muito tempo. Aliás, uma das doutrinas militares americanas é a seguinte. Nem o presidente dos Estados Unidos sabe a localização exata de um submarino nuclear. Pra você não poder identificar qual é o local, e faça um ataque preventivo, junto com o ataque que você está fazendo ao país, você vai lá e ataca o submarino, e explode ou acaba com a possibilidade de retaliação que viria daquele submarino. Na verdade, assim, a doutrina ou a estratégia militar de dissuasão nuclear, ela fala do que a gente chama de tria de nuclear. São três partes, um tripé nuclear. E aí, quais são essas partes? A primeira delas é você ter mísseis espalhados em silos, que são buracos no chão enterrados, onde você esconde esses mísseis. E aí, a ideia que foi dita nos vídeos aqui, ah, coloca na Amazônia ou coloca num canto do Brasil e no outro, até faz sentido. E os Estados Unidos e a Rússia ou a União Soviética e até a China têm silos, ou seja, têm mísseis enterrados na terra e escondidos. Mas, quando você sofrer um ataque surpresa, você vai poder ter esses locais destruídos, como o resto do país inteiro. E aí ele vai perder a efetividade, porque ele vai ser destruído junto com o país e impede a sua capacidade de retaliação. Mas existe. Essa é uma das formas, por isso que você tenta disseminar ou espalhar por lugares distantes, que ninguém saiba exatamente onde é a localização. Mas não é 100% perfeito. Claro, 100% nada vai ser, mas não é tão efetivo quanto o submarino. Mas vamos, então, para a segunda parte, o segundo pé da tríade. E aí são bombardeios, ou aviões que ficam sobrevoando, ou voando pelo mundo, carregando bombas atômicas. E aí ele está no ar, ele não está em solo, você não sabe qual a localização dele, você teria que atacar o país, o seu inimigo, num ataque inicial, e os aviões ao mesmo tempo. Durante a Guerra Fria, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e a União Soviética tinham aviões voando 24 horas por dia pelo mundo, carregando bombas atômicas, no caso de um conflito. Hoje você não tem mais essa postura, mas essa é uma solução. Então, supostamente que você imagina que vai ser atacado, você decola os seus bombardeiros e deixa eles voando com as bombas atômicas, o máximo que eles aguentarem. Você tenta reabastecer-los no ar, mas isso vai ter um limite. Então, também não é tão efetivo quanto a terceira parte da tríade, que é o submarino. O submarino, ele é mais seguro, ele é mais camuflado e ele consegue estar numa mobilidade muito maior do que todas essas outras duas. Sim, o avião você pode ficar voando também, tem uma mobilidade muito grande, mas a autonomia do avião não é igual a autonomia de um submarino. O submarino, ele funciona com energia nuclear e ele pode ficar até um mês mergulhado debaixo d'água sem precisar ter contato com o mundo externo. Imagina se você tem 30, 40 submarinos nucleares espalhados, submersos pelos mares do mundo. Você pode destruir o continente inteiro, pode até destruir quase que o planeta inteiro e não chegar nesses submarinos e eles vão ter capacidade de retaliar e aí sim você garante a doutrina da destruição mútua segurada, que é o MED. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas e... Então, quem tem essa capacidade? Aliás, a gente chama isso de Second Strike Capability ou capacidade de segundo ataque ou capacidade de retaliação. Nós temos First Strike, Second Strike. Primeiro ataque, o ataque inicial e segundo ataque, o retaliação. Quem tem primeiro ataque é capaz de atacar o outro e eliminar o inimigo sem receber retaliação. Quem tem Second Strike ou segunda capacidade de ataque vai poder retaliar. Não são todos os países do mundo que tem bomba atômica que tem Second Strike. Então, se eu falei pra vocês que tem cinco que estão autorizados, tem mais três que tem, tem mais um que testou e também tem, então nós estamos falando de cinco, seis, sete, oito, nove países do mundo que tem bomba atômica, certamente. Desses nove, não são todos que têm essa capacidade de retaliação com os submarinos nucleares ou com as outras estruturas ali. Quais são eles? Os cinco permanentes do Conselho de Segurança, França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China, todos têm Second Strike Capability. A Índia, recentemente, há poucos anos atrás, conseguiu desenvolver um submarino nuclear que carrega os divas. Então, a Índia também tem capacidade de ataque de retaliação, essa capacidade de ataque secundário. Israel, Paquistão e Coreia do Norte não têm essa capacidade. Israel está desenvolvendo e tal, mas eles ainda não têm como colocar uma bomba atômica num submarino nuclear que pode ficar submerso em qualquer canto do mundo. Então, eles não teriam essa capacidade de retaliar no caso de atacados. Por que o Second Strike vale tanto? Porque se você está enfrentando um inimigo que tem uma bomba atômica, a única garantia dele não usar a bomba com você é a certeza de que você vai poder destruí-lo depois. E você só tem essa certeza se você tiver Second Strike Capability. Então, entre um confronto de duas potências nucleares, você precisa ter essa segunda capacidade de ataque. E são alguns só que têm. Uma das estratégias que se discute aqui no Brasil é que não adianta ter a bomba atômica hoje em dia, e essa não é só uma estratégia do Brasil, mas não adianta você ter a bomba atômica se você não tem a capacidade de retaliação. E por isso que é mais fácil, talvez até mais importante, antes de ter a bomba, você desenvolver o meio de entregar a bomba, o vetor, no caso, o submarino nuclear. Então, nesse sentido, o Brasil tem um programa de desenvolvimento de um submarino nuclear, seguindo essa linha de que, tá bom, vamos nos preparar para uma situação complexa ou difícil, que a gente tenha que desenvolver a bomba, mas antes a gente tem que ter o submarino. É uma estratégia até mais lógica, ou mais inteligente, se você pensar do que o Irã. O que o Irã vai ganhar se ele tiver uma bomba e tiver que se confrontar com um inimigo, ou com um rival que tenha a bomba atômica? Esse outro inimigo vai ser muito superior a ele se o Irã não tiver o Second Strike Capability. Mas ele ainda está longe de alcançar isso. Uma outra pergunta importante, ou interessante, que a gente tem que levar em consideração é, faz diferença quantas bombas um país tem? E do ponto de vista da estratégia nuclear, faz. Porque imagina se você só tem três bombas, e eu sou o seu inimigo, e eu sei que você só tem três. O que eu vou fazer? Quais são os meus alvos, no caso de eu querer te atacar ou te destruir? Os meus alvos são as suas três bombas. O meu objetivo inicial, o meu ataque inicial, vai ser para destruir as suas bombas. E uma vez que eu destruí as suas três bombas, você não é mais um país atômico. E eu passo ou volto a ter a supremacia nuclear. Então, a quantidade de bombas, ela dificulta certos movimentos de ataques estratégicos. Agora, se eu sei que você tem cem bombas, bom, para eu destruir suas cem bombas iniciais, vai ser bem mais difícil do que se você tem três. Então, pensa comigo, dentro dessa lógica, quanto mais bombas eu tiver, mais difícil fica a tomada de decisão do meu inimigo, do meu rival. A decisão estratégica dele vai ter que levar em consideração quantas bombas ele tem que destruir para me anular completamente com uma potência atômica. Isso pode parecer um contrassenso, né? Porque as pessoas vão dizer assim, mas uma bomba já não é capaz de destruir quase que um país inteiro? Sim. Aliás, as bombas hoje têm uma potência absurda. E se você pensar na capacidade delas e você falar, vai, de dez bombas atômicas, talvez vinte bombas atômicas, você acabe com o planeta inteiro. Então, para que nós estamos falando em centenas ou milhares de bombas? Qual o sentido disso? Para que você tem esse número? Exatamente por isso. Porque na conta estratégica, matemática, do seu inimigo programar ou planejar um ataque, se você tem muitas, vai ser muito difícil dele conseguir planejar um ataque a tantas e saber onde estão todas essas bombas escondidas nos tais dos silos ou no território do país, né? Sendo uma das bases ou um dos pilares da tria de nuclear. Então, obviamente, vocês estão se perguntando ou me perguntando, mas, Reni, quantas bombas cada país tem? Durante a Guerra Fria, só para vocês terem uma ideia, a União Soviética chegava perto de 40 mil bombas. E os Estados Unidos, trinta e poucas mil. Esse número caiu muito. Hoje, a Rússia é o país que tem mais bombas. Rússia tem por volta de mais de 6 mil. Os Estados Unidos tem entre 5 mil e 500 a 6 mil. O Reino Unido, por volta de 200 bombas. A França, um pouco mais, 290. A China, entre 300 e 350. Índia, 150. Paquistão, 160. Coreia do Norte, umas 30. Israel, quase 100 bombas. Como vocês podem ver, os números mudaram muito de um tempo para cá. Porque se fala menos na possibilidade de uma guerra atômica, a lógica do raciocínio estratégico nuclear, de dissuasão, de MAD, de Second Strike Capability. Tudo isso está mais atenuado, está mais suave. Mesmo assim, os números chegam a milhares ou centenas. Porque não adianta você ter uma ou duas. Você vai ser um alvo fácil e você vai perder aquela vantagem de ter uma ou duas. Eu quero falar de duas coisas ainda. Proliferação nuclear e terrorismo nuclear. Primeiro eu vou falar de proliferação, mas fica aqui comigo, continua assistindo, que no final eu vou falar de terrorismo nuclear, que é bastante preocupante e interessante, claro. O que é proliferação? É espalhar, disseminar. Então, a gente tem o caso do Irã, que tem um programa nuclear, que todo mundo acredita que ele está desenvolvendo uma bomba atômica. Se o Irã, um dia, se declarar um país atômico, testar, fizeram que nem a Coreia do Norte fez, um dia ela testou e pronto, virou um país atômico. Se o Irã fizer isso, no dia seguinte, a Arábia Saudita, no dia não, vai, mas nos meses seguintes, a Arábia Saudita vai se declarar um país atômico. Porque a Arábia Saudita, por um acaso, ajudou o Paquistão a desenvolver a sua bomba atômica. E o Paquistão é o único país islâmico do mundo que tem a bomba. Então, dizem por aí que existe um acordo secreto entre o Paquistão e a Arábia Saudita, da qual a Arábia Saudita tem caças estacionados no Paquistão, prontos para trazer uma ogiva nuclear para o seu território e se declarar um país atômico no dia que o Irã o fizer. Então, a Arábia Saudita se tornaria um país atômico. Como que as outras potências da região do Oriente Médio vão reagir ao fato do Irã ter uma bomba atômica, a Arábia Saudita, rapidamente, se declarar também um país atômico, qual que é a sequência de fatos? Na hora, o outro grande país, a outra grande população árabe, o Egito, vai falar não, se os persas, os iranianos, têm bomba, os sauditas têm bomba, os israelenses têm bomba, eu preciso ter a bomba. E o Egito vai começar o desenvolvimento do seu programa nuclear para a sua bomba atômica. E aí, se os persas, os árabes, os judeus têm bomba, o que os turcos vão pensar? Nós também precisamos ter a nossa bomba. E aí, o que aconteceu, gente? Nós pegamos a região mais instável do planeta e nuclearizamos ela. A região com mais conflitos ou com maiores problemas e demos um monte de bombas atômicas para diferentes países. Isso certamente criará muita instabilidade e é por isso que eu acredito que a proliferação nuclear é um dos maiores problemas e perigos para a segurança internacional. Apesar de existirem teóricos que falam que quanto mais países tiverem bombas atômicas, maior será a segurança e a paz ou menos guerras nós teremos, baseado na lógica do MED, da destruição mútua segurada, não é bem assim. Por quê? Nós temos que levar em consideração que por trás da lógica do MED, da doutrina militar ou estratégica do MED, você tinha algumas premissas. E a primeira delas é que todo mundo era racional. E hoje, nós não lidamos somente com inimigos ou rivais ou problemas que sejam racionais. Imagina o seguinte, uma organização terrorista em posse de uma bomba atômica. E você vira para o grupo terrorista e fala assim, olha, se você usar essa bomba contra mim, eu vou retalhar. Mesmo que você seja bem sucedido e jogue a bomba antes e me destrua por completo, eu serei capaz de te destruir e você vai morrer. O terrorismo fundamentalista islâmico ou jihadista, por exemplo, que usa o suicídio como uma forma de combate, uma tática de combate, quando você disser para ele que você vai retaliar e vai matá-lo, ele vai rir de você. Isso não é dissuasório. Ameaçar o outro lado de morte para um ator irracional não é dissuasório. Então não funciona, não serve de nada. Funcionou entre União Soviética e Estados Unidos porque eram super racionais. Outra coisa que funcionou entre os dois, apesar da rivalidade extrema, você tinha telefones, você tinha linhas de emergência, de contato entre o alto escalão militar dos dois lados. Imagina, por exemplo, o Irã e os Estados Unidos, onde não existe diálogo, não existe relações diplomáticas, você precisa falar para um falar com o outro, você precisa de um terceiro intermediando. Não dá tempo. Então, numa crise dessa, numa potencial escalada como essa situação, que é uma guerra nuclear, você precisa ter os canais de comunicação, os dois lados precisam ser racionais, por mais que a União Soviética fosse um regime repressor, ditatorial, ele não tinha o elemento religioso, fanático, que estava disposto a se suicidar por uma causa, como a lógica do extremismo jihadista tem. Organizações terroristas como a Al-Qaeda, a Hezbollah ou o Hamas usam o suicídio, estão dispostos a morrer pela causa. imagina eles em posse de uma bomba atômica. Qual é o segundo problema da dissuasão nuclear com um grupo terrorista? Você vira e fala assim para a China. Olha, China, se você me atacar, eu vou retaliar. Como que você vai retaliar? Você sabe onde é o endereço da China? Você sabe qual é o território chinês? Você sabe onde ele está? Ele não muda de lugar. Agora, se você vira para a Al-Qaeda e fala assim, se você me atacar, eu vou te retaliar. Onde está a Al-Qaeda? Qual é o endereço da Al-Qaeda? A Al-Qaeda não é um país. Ele não tem território fixo. Ele já esteve nas montanhas do Afeganistão, espalhadas, misturadas junto com a população. Você não vai jogar uma bomba atômica no Afeganistão e matar o resto da população porque a Al-Qaeda está lá. Você não vai conseguir fazer isso. Não tem como isso existir. E a Al-Qaeda não precisa estar no Afeganistão porque ela não é um Estado. Ela é móvel, ela é nômade. Ela pode estar em qualquer sociedade. Ela está infiltrada. Ela está presente aqui no Brasil, inclusive. Ela está presente em vários países do mundo. Então, é muito mais complicado. Você não consegue aplicar a lógica da dissuasão nuclear com esse tipo de gente. Você também não vai retaliar num lugar que não é a população inteira que está envolvida com aquilo. Então, MED, destruição mútua assegurada, não funciona com terrorismo. Terrorismo fundamentalista e tal. Vamos misturar esses dois problemas. O da proliferação com o do terrorismo. Imagina uma região como o Oriente Médio, onde os governos são instáveis. Por quê? Porque são ditaduras, você tem exércitos tentando dar golpe, você tem grupos religiosos, você tem população insatisfeita, primavera árabe. Você teve uma tentativa de vários países de revoluções da população, às vezes eram grupos terroristas, às vezes eram grupos religiosos, às vezes eram facções, às vezes eram outras partes ou outras forças no poder que queriam derrubar um outro lado. imagina que em algum desses países, Paquistão, por exemplo, que tem a bomba atômica, tem um golpe no Paquistão. A Al-Qaeda do Paquistão ou o Talibã do Paquistão dão um golpe e tomam um país. Quem controla o arsenal nuclear? Com quem que vai ficar? Vai ficar na mão dos generais que levaram o golpe, mas conseguiram fugir com as bombas atômicas? ou o grupo que deu o golpe vai adquirir as bombas? Tá bom, e se o grupo não adquiriu as bombas, mas ele adquiriu a tecnologia? O plano, o mapa, o projeto da bomba? Ou adquiriu as instalações? Ou o material enriquecido? O urânio enriquecido para fazer a bomba? Percebe o perigo disso? Em sociedades, em estados frágeis, fracos ou falidos, você ter bombas atômicas, você aumenta a probabilidade dessas bombas ou dessa tecnologia cair na mão de um grupo extremista. E esse seria o maior pesadelo da humanidade. Seria a gente imaginar um 11 de setembro ou qualquer dos grandes atentados terroristas que nós já assistimos feitos com uma bomba atômica. O mundo nunca mais seria o mesmo. Se ninguém esqueceu e a gente não apaga a cena de Nova York, dos prédios, das torres gêmeas caindo, imagina o que seria uma explosão atômica em uma grande capital do mundo. O mundo ia se transformar por completo. Então, a proliferação nuclear, ela está ligada com a possibilidade, o aumento da probabilidade do terrorismo nuclear. Por isso que essas questões são tão sérias e tão perigosas e tem tudo a ver, é o tema mais importante de segurança internacional. É isso, pessoal. Esse tema é muito interessante, como vocês puderam ver, tem várias ramificações. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o canal, dar like no vídeo, ativar o sininho para você receber a notificação, compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Roque. Até mais!